Que se abra os céus e o Teu reino vem Nossa fé está, o nosso Deus Que se abra os céus e o Teu reino vem Nossa fé está, o nosso Deus Santo, Santo Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Então traga-me pra mais perto Leva-me mais pro fim Quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Tudo que já provém Quero conhecer Teu coração Teu coração Senhor Teu coração Você entrar na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sera todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Senhor por favor Senhor por favor Minha essência és Tu Ó Senhor Jesus por favor Jesus por favor Não sou nada sem Ti Senhor Aleluia Glória a Deus